Chegou o mais novo sucesso do cantor Mário Santana. Amor imprevisível esse seu, me estrange mais a conta. Você perde a música do cantor Mário Santana, você concorre a duas cestas básicas por mês. Eu toque pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar. É só ligar 5062-1660 ou pelo WhatsApp 98488-8434. Acesse agora o site e acompanhe as nossas promoções. Rádio Paulista FM ponto com ponto BR. Amigo me deixa na porta de um bar.